Música Nessa oportunidade nós gostaríamos muito de parabenizar o doutor Welton Clé e a toda a sua equipe da Polícia Civil pelo brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da segurança na nossa região, principalmente na cidade de Varginha e também um agradecimento especial ao deputado federal Dimas Fabiano que se sensibilizou com a situação que a segurança pública vem atravessando e dentro das suas limitações pôde disponibilizar mais uma viatura para auxiliar a Polícia Civil nesse trabalho brilhante que ela já vem desenvolvendo portanto, de nossa parte aqui é simplesmente o agradecimento ao doutor Welton pelo brilhante trabalho e também ao deputado Dimas Fabiano que sempre tem atendido, na medida do possível, todas as reivindicações que chegam até ele em prol da região do sul de Minas Eu quero aqui também ressaltar o bom trabalho desenvolvido pelo doutor Welton interlocutor da Polícia Civil na bancada dos deputados de Minas Gerais e também reafirmando o compromisso com o Diego Andrade, deputado federal com a Polícia Civil de Minas Gerais e com a segurança pública de Minas Gerais de uma forma incondicional Então estamos aí representando com muito orgulho e ressaltando também quem está ganhando com a presença aqui do doutor Welton é a cidade de Varginha e o sul de Minas Eu estou aqui em nome do deputado Adair Cunha para estar entregando essa viatura para a Polícia Civil e mostrando mais uma vez o compromisso que o deputado Adair tem com o nosso sul de Minas e com a segurança pública do nosso estado Conte sempre com o nosso mandato porque precisar e muito sucesso para a Polícia Civil Bom, estamos aqui de uma forma festiva fazendo a entrega das viaturas da Polícia Civil que foram indicadas para a cidade de Três Pontas pelo deputado federal Diego Andrade de boa esperança pelo deputado federal Adair Cunha e pelo Dimas Fabiano, deputado federal, aqui para Varginha Quero agradecer a todos pela sensibilidade que tem com a segurança pública especialmente com a Polícia Civil e dizer que nós continuamos trabalhando com o objetivo de reduzir a criminalidade fazer o enfrentamento necessário possível para que Varginha despontue e continue despontando no estado e em todo o país como uma das cidades mais seguras do Brasil e em todo o país como uma das cidades mais seguras do Brasil e em todo o país como uma das cidades mais seguras do Brasil Obrigado.